Na minha família trabalha a Cristina, minha esposa, e a minha filha, a Natália. Nós começamos com máquinas caseiras, máquina que era da minha esposa, máquina de costura doméstica. Houve um salto de qualidade quando nós começamos a buscar as informações e os cursos do Sebrae. Por quê? Para quem está iniciando, é preciso pelo menos ter um norte, saber para onde que a gente quer ir. Hoje, nós estamos fazendo o Sebrae Tech, é um curso de dois anos, um curso que traz muita informação. A Natália foi numa missão internacional, o Sebrae proporcionou para as empresas, numa viagem comercial à China, e aprimorou muito o conhecimento dela. A empresa cresceu por conta da união que a família acaba tendo. Eu acho que isoladamente, nenhum de nós conseguiria ter o sucesso, ter chegado onde nós chegamos. Me emociona porque são as pessoas que eu mais amo nessa vida.